A madrugada chuvosa em campos dos Goitacazes provocou tensão para alguns moradores. Nesta casa na praia de farol de São Tomé, a preocupação era com a água da chuva, que mesmo com poucos minutos de temporal, já havia invadido todos os cômodos. A chuvada que deu aqui no farol de São Tomé, como é que ficou aqui dentro de casa? Olha essa chuvada, olha como é que está. Olha aqui. Olha como é que está isso aqui, está tudo boiado. Varanda, entrou água na varanda toda, igualou com a rua e jogou tudo aqui dentro de casa. O registro é da região conhecida como Vila dos Pescadores, uma área que já foi afetada por outras inundações. Mas para os moradores do Parque Santa Rosa, localizado em Guaruz, as consequências foram ainda piores. Toda vez que chove, a nossa rua vira um rio. Olha, eu vou mostrar daqui, porque se eu pisar aqui, na calçada, a água vem no joelho, na calçada. E na rua, que é 15 centímetros mais baixo, aí já vem cá em cima. Mas está aqui, olha, o estado dessa rua. O cinegrafista Amador diz que existe uma bomba de sucção nesta rua. Apesar disso, com mais de cinco horas após a forte chuva, o nível da água não baixou. Alguma coisa tem que fazer. Porque, olha, nós estamos todos depresos dentro de casa sem poder sair na rua, porque a água está acima do joelho. Foram cerca de duas horas e meia de pancadas de chuva, que, de acordo com o INEA, resultou em um acumulado de 30 milímetros. Meteorologistas relacionam o temporal a uma faixa de nebulosidade que se deslocou da região da Amazônia para o Sudeste, o que deve trazer ainda mais chuva para os próximos dias. De acordo com a Defesa Civil, equipes de manutenção da Secretaria de Obras do município foram aos locais que apresentaram as cheias para drenar a água e avaliar os estragos. Ainda para esta sexta-feira, são esperados aproximadamente 70 milímetros de chuva, mais que o dobro ocorrido durante a madrugada.